Porque não vai combinar, isso é laranja. Põe o final. Caí. Coelho. Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha prima Camille. Oi, gente! Do canal Camille Ferrão, que vai estar aqui em cima de casa, sem a gente dar a 10% do vídeo. E hoje, a gente veio fazer mais um vídeo da série Não Escolha Errado. E dessa vez, a gente veio fazer Não Escolha Errado no Choquito! Galerinha, hoje a produção, a mamãe e o papai, se superaram. Eles botaram no Choquito! Hum, será que vai ser choquido pra gente comer? Porque eu estou com muita vontade de comer um chocolate. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem mais aqui no canal, eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like, então! Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma Belinha Onzanão e já faz parte da família Ferrão. Então, bora lá! Quem vai começar, Camille? Não sei, vamos tirar o ímpar, pá. Tá, ímpar, pá, doce e já. Quatro e pá. Ganhei. Tá bom, vai você. Ai, eu tô nervosa. Eu quero esse. Então pega! Tá pesado! Como é que eu vou abrir isso? Normalmente, Camille. Tá com medo de explodir na minha cara, sei qual que é isso? Eu acho que é a cola. Cola branca! Cola branca! Olha, Camille já começou muito bem, galerinha, já tirou cola. Só que branca, né? Mas é cola. Mas é cola. Caraca, tem chocolate aqui. Uai, vai ter tipo essência. Alerta. Foi. Terminou de pôr sua colite? Uhum. Então tá bom. A Camille já pôs a cola branca dela e agora é minha vez. E eu quero esse aqui. Tá pesado. Tá muito pesado. Cola rosa! Nossa, que linda! Verdade. Galerinha, já comecei muito bem. Só que aí pode vir outras cores de cola e não combina tanto com a minha cor. Mas tudo bem. Eu amei essa cor rosa. Tá muito linda. Tem tipo um rosa bem meu. Olha como eu tô. Já toda suja. Ela tá cheia de cola. Olha a minha! Tá tudo grudando. Tudo suja. Gente, então agora é minha vez. Eu vou pegar esse aqui. O que será? Não sei, tá. Cola lilás. Ai, que lindinho! Nossa, a Camille já tem duas cores. O slime dela vai ficar enorme. Até agora tudo tá dando certo, né? Ah, mas eu amei a cor da minha. Olha que lindo, galerinha. Um rosa bem choque. Bem neon. E tem uns pedacinhos de choquitinho aqui. No meu também tem chocolate. Então agora sou eu e eu vou nesse aqui. Tcharam! Chiquito! Eu queria algum material de slime, mas choquito também é bom. É só o meu, tá? Tudo bem, pode ficar. Deixa eu pôr aqui do meu ladinho. Gente, agora é minha vez. E eu vou pegar... Esse. Ih, eu acho que eu tô dando sorte, hein, galera? Tá pesado. Essa veio uma cola. Cola clear! Porra, eu ficaria lindo no meu! Ai, ai, ai. Eu acho que tem alguém se dando bem pela primeira vez na vida. É, só que eu abri de um jeito que a cola não tá caindo, né? Mas ok. Ai, você é muito bom de me encher. Dá um pouquinho pra mim. Você não disse que o choquito era só seu? Agora a cola é só minha, minha filha. Tudo bem, vamos lá. Eu acho que eu fiz um pouco de cagada. Você acha? Eu tenho certeza. Ok, tudo dá certo no final. Então, eu quero esse aqui. Tá pesado. Ai, que lindo! Eu não sei se vai confinar com a minha cor. Mas olha que lindo! Ai, é azul. Eu achei que era verde. Nossa, que lindo. Mas será que que cor que vai ficar isso? Que lindo! E eu continuo aqui tentando limpar a minha mão, né? Porque a Camille sendo Camille tem que fazer. Tá muito bom meu choquito, ó. Gente, agora é minha vez. Eu não sei qual eu vou escolher, porque eu não quero pegar o choquito. Esse tá te chamando. Que? Esse te chama. Esse aqui que tá me chamando? É esse. Então eu vou deixar esse pra você. Eu vou pegar esse aqui. Vixi. Eu acho que esse tava vazio. Era pra eu pegar o que tava me chamando mesmo. Vamos ver, né? Glitter dourador. Minha slime vai ficar linda. Quanto glitter. Tudo bem, no final eu vou ganhar. Então vota em mim. Vai ganhar experiência. Ai, olha que lindo. Ai, dá um pouquinho pra mim. Não, come seu choquito. Gente, baba. Pode babar, Duda. Que tá muito linda. Eu quero esse aqui. É choquito. É choquito. Ai, agora tá com a nossa slime. Mentira. Muito delicioso. E a minha slime, ela tá enorme. Tá gigante, gente. Enorme. Minha vez. Deixa eu falar comigo. Nada disso. Fique com o seu choquito. Tá bom. Vou pegar esse aqui da porta. Que está vazio de novo. Pra mim, isso dá. Isso me está sendo bem. Só temos mais três choquitos. Eu peguei. Acho que os únicos dois choquitos. Pelo menos eu vou comer. Nossa, eu acho que isso não vai combinar, mas... Nossa. Dá um pouquinho. Não, nada disso. Tá bom. Eu tô com pena de jogar, porque não vai combinar. Isso é laranja. Põe o final. Caiu. Galerinha, agora é minha vez. Eu vou nesse aqui. Eu posso deixar ou você só coloca no final? Pode deixar. Não, você quer só botar a minha slime. Aleluia. Eu acho que é cola. Vou botar aqui. Eu achei que era cola. O que é isso? É o M-O-R-B-A-A-M-O-E-B-A. Se deu bem, hein? Ah, me dei, ué. E se dá ponto? Pronto. Tirei minha moeba. E se você não viu o vídeo que eu fiz, que foi, tipo, disputa de a moeba, vai estar aqui no meu descaso, link aí na descrição do vídeo. E todos os nossos vídeos de Tente Não Escolher Errado. Então, não sei se vai combinar muito, né? Mas vai, moebinha. Pronto. Agora só sobrou dois. Dois. Eu quero esse. E eu quero esse. É o meu, como sempre, nunca faz barulho. Galerinha, eu já abri o meu e o meu é... Lantejola. Que felicidade, minha filha. Eba! Lantejola. Ai, eu sempre quis lantejola. Lantejola é muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Aperta, menina. O que é isso? Hidratante. Ai, eu só me dei bem. Nossa, que cheirinho bom. Cheiro bom? Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Valeu! Ah, não tem como. Tá bom, vou hidratar minha pele. Bem hidratada. Agora podemos misturar? Podemos. Então vamos ver. Me dei muito bem nesse vídeo. Eu também, gente. Me dei muito bem. Eu só tô acompanhando daquela massinha que não vai combinar aqui. Nossa, tá muito rico. Cheio de ouro. Meu slime. Tá lindo, Camille. Galerinha, eu nem preciso ativar porque eu já tinha moeba. E, tipo, só a cola que foi nela. Agora é só ficar mexendo com a mão e ver se eu consigo pegar um pouquinho de ativador. Então agora a Camille vai ativar a slime. Que eu tava aqui toda me gabando, achando que ela ia ficar linda, maravilhosa. E eu... Ficou com cor de nada. E depois vocês vão decidir nas categorias qual slime vai ser melhor. Galerinha, já ativamos nossos slimes. E agora a gente vai fazer as categorias. E a primeira categoria é a cor. A minha é esse lilásinho, bem fofo. E então, hashtag timiduda. A minha é essa cor aqui que eu também não sei explicar. Eu não sei nem que cor é essa. Mas, gente, votem em minha. É isso aí. Timiduda. 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 A minha ficou bem clarinha, mas ela tem glitter. A minha tem lantejoula. Agora a próxima categoria é... Bolha. Gente, eu não sei fazer bolha, não tenho experiência nenhuma. São três tentativas. Ai, viu? Uhul! São três tentativas de bolha. A minha slime ficou feia, mas ela tá muito boa. A minha também. Mesmo ela tendo a moeba, ela ficou tipo uma texturinha da moeba com slime. Ficou engraçadinha, mas ficou legal. Acho que foi uma das melhores slimes que eu já fiz. E agora vamos para o clique. Vai, Mili. Começa com o clique, você. Agora eu. Gente, não vale porque a Duda, ela é extra em slime, ela entende duas coisas, ela sabe como fazer. Eu não sei. Quer que eu faça o clique? Bom, fez. Tá vendo? Agora eu. Opa, querida. É de dedinho que ele me presta. É, faz aqui com o seu dedinho, por favor. Aí, tá vendo? Tá melhor que o seu. Mentira! Gente, eu fiz só. Só para vocês verem, mas na verdade o que vale é a slime é dela, então o clique é dela. A slime é minha, o clique é meu, então bota em mim. Ninguém manda sim me prestar seus dedos. Vai dizer que agora o barulho sai do seu dedo. Meu amor, é a slime. Então vai, faz. Tá vendo? Tá ótimo aqui, ó. Tá esticando. Eu ia falar que tá linda, mas não tá. Mas a gente releva. Silêncio. Coloca um corante depois. Silêncio. Ah, bota em mim! Não presta seu dedo aqui. Não! Eu boto assim, ó. Nossa! Nossa cabeça. Agressão! A textura da minha ficou muito boa, só que a cor não ficou, né? Eu tava toda feliz achando que ia dar tudo certo, mas a cor me decepcionou um pouco, mas ela tá muito boa. Acho que foi uma das melhores slimes que eu já fiz. E a minha eu adorei, e como eu já falei, ela ficou muito boa. Eu amei. Então não se esqueçam de votar. Em mim. Em mim. Então, hashtag Timiduda e hashtag não time Camille. Hashtag time da Camille, não importa a cor da minha espada. Então, galerinha... A sua atacou em fecha. Deixei minhas lágrimas aqui. Então, galerinha... Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, me beijar, se inscrever no canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de se inscrever no canal da Camille, que tá aqui nos meus cards. E me seguir nas redes sociais, que ficam no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau. Beijo aqui. E aí